Tchutcha, tchutcha, ela não anda, ela desfila, ela tem uma cara torta, tem cara de linguiça, ela é muito feia, dança igual de uma salamista, eu tô sem palavras, de cantar igual de uma pizza, eu tô com muito fome, vou tomar sorvete, que pena, que acabou tudo, agora, tchutcha, 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 tchutcha. Ela não anda, ela desfila, ela tem cara torta, tem cara de salsicha, tchutcha, 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 t É nova moda, cantar sozinho. Um beijo, tchau!